Música Que nome que já tem aí, Renan? Pra ser presidente? Eu sou presidente, cara. Pra ser candidato a presidente. Eu acho que tá mais interessante aqui. Tá mais interessante mostrar o Whatsapp do que a lista do... Opa, não. Tá mais porque apareceu eu ali. Eu tô vendo aqui os assuntos que a gente tinha falado. Tipo, tem o... De hoje, né? Era isso. O assunto tem de um monte, qualquer merda que botaram dá pra fazer piada. Qual é que é a tua função hoje, não? Eu sou o carinha do making of. E por que que tu não tá fazendo o making of? Por que que tu não tá fazendo? Ele é o carinha do making of, mas por que que ele não tá fazendo o making of? Meu bolso não, viu? E tu, Yuri? Qual é a tua função hoje, meu? Eu sou o Astro. Tá. Feito, pessoal. Começou a piada cedo. O que que tu vai fazer hoje, Renan? Eu não tenho nenhuma ideia do que eu tô fazendo aqui. Tu veio só, o Renan veio só pra pegar o... Só pra anotar. 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 Só pra anotar na casa. E daí você conseguia jantar hoje em dia. Tinha sobrado um cachorro quente aí, né? Qual é a tua função hoje, Rua? Eu tô pensando a casa. Acho que o pessoal me convidou só por isso. Eu ofereci a casa também pra não precisar pagar passagem. O Rua é tipo aquele guri que tem a bola, assim. Não, não. Não, não. O cara te palma porque tem a bola tem que jogar, tá ligado? Tá agravando e ele fazendo desvio. Tá agravando? Tá. Gárcio. Pode sentar na banquinha dela. Sem mexer muito, por favor. Não, não. Gárcio, tu tem que falar palavrês também hoje, né? Não. Mas não vai falar? Na real, acho que tu vai falar as palavras, sabe? E eu vou ficar fumando. Qualquer um daí. Qualquer um daí. Na bola do ca ar, mano. Oi? Ele ainda tá conversando no Whatsapp só um minutinho, pessoal. Não. Não, não. Qual que você quer que me falasse ou eu falasse ou eu falasse. Funky ou eu falasse? Funky no que? Funky no que? Funky no Bugs. Não? Ah, que noibus. Não fala buzzer, fala oibus. Que daí oibus. Tá pegando bem, pô. Tá boa. O Renanzinho. Ô Garc, o que que o pessoal que tá em casa pode esperar aí desse vídeo que foi gravado? Bom, pessoal, eu espero que vocês curtam bastante, que foi bastante engraçado. Mas só dá pra curtir uma vez. Eu curti gravar bastante aqui, o pessoal é muito gente boa, eu acho que se vocês curtirem vai ter mais gravações. Ô Renan, quem é que teve destaque no vídeo hoje? Destaque? É uma boa pergunta. O Yuri não soube. Quem foi o craque caúcha? Rod Kaiser. Eu comi a Ana Maria Braga, velho. E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas Gasco, eu sou do Chumarras TV. Veio aqui na humildade, ele pediu o likezinho de vocês aqui se vocês gostaram do vídeo. Se não gostaram, curta também, a gente tá recém começando, é um novo projeto. Vale a pena, vocês vão gostar bastante. Se vocês não curtiram nossa página no Facebook, o link vai estar aqui embaixo, facebook.com.br Chumarras TV. Gostamos bastante do apoio de vocês, um grande abraço. Tchau.